Olá, Pedro Campos, muito bom dia, bom dia a todos, parabéns, Pedro, Thaís, deram um show ontem no Esquenta do Debate na Rádio Bandeirantes, eu acompanhei pelo YouTube, inclusive, e foi de fato uma demonstração irrepreensível de competências jornalísticas, parabéns. Eu trago aqui como destaque hoje uma situação que tem ocorrido durante esta semana, que é a troca de expulsões de diplomatas entre Brasil e Nicarágua. E isso surpreende porque, afinal de contas, são fraternais, para dizer o mínimo, as ligações entre o presidente Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Eles são amigos, se falam, se consideram, um elogia o outro, um bajula o outro, aquela coisa que a gente acompanha já há anos. Mas o problema é que a devoção do presidente Lula aos seus ditadores favoritos, digamos assim, não é correspondida. A gente viu ali o ditador Nicolás Maduro, nas vésperas da sua eleição fraudada, atacar o processo eleitoral brasileiro e denunciar, inclusive, lançar dúvidas sobre a lisura da eleição de Lula em 2022. Apesar disso, o presidente Lula continuou devotando ali uma fidelidade impressionante ao seu amigo ditador da Venezuela. E agora a gente vê na ditadura um outro amigo também não correspondendo, não retribuindo tanto amor do presidente Lula, que é exatamente Daniel Ortega. Ele decidiu expulsar o embaixador brasileiro em Manágua, Breno Souza da Costa, muito irritado porque o embaixador não compareceu a um evento, um mega evento lá, que ele promove anualmente o ditador para celebrar uma data que é cara à sua ditadura, ao seu regime. O embaixador não foi e ele não terá ido depois de consultar o Itamaraty, é assim que funciona. E aí, irritado, o embaixador, o ditador nicaragüense, expulsou o diplomata brasileiro. E aí, nas relações entre os países, prevalece o princípio da reciprocidade. Não foi por altivez, por dignidade ou brilhos feridos que o presidente Lula determinou a expulsão da embaixadora da Nicarágua no Brasil, a representante da ditadura nicaragüense, Fúvia Matus. Mas o detalhe é onde mora o diabo, né, nos detalhes, é que o presidente Lula fez mais uma, ou o governo dele, fez mais uma camaradagem em relação ao ditador Daniel Ortega. Fontes diplomáticas me contaram, confirmando várias delas, confirmaram a informação de que o governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, teria solicitado ao governo da Nicarágua que retirasse a sua embaixadora antes que fosse decretada a sua expulsão, como de fato seria e etc. É por essa razão que a embaixadora desapareceu de Brasília na noite entre quarta e quinta-feira, porque sabia que seria expulsa. E aí ela já deixou Brasília e deixou o país para minimizar as humilhações dessa expulsão. Mas o fato é que tanto a embaixadora quanto o embaixador brasileiro expulsos, eles, do ponto de vista profissional, eles não têm nada a ver com isso. O que prevalece nos interesses dessas expulsões são exatamente os interesses de cada um dos seus, dos presidentes dos países. Mas o fato é que disso tudo resta a lição de que o Brasil, apesar de sua importância, seu tamanho, sua relevância, está entre as dez maiores economias do mundo. Apesar do seu protagonismo, o fato é que nem mesmo ditaduras rastaqueras apoiadas pelo governo do Brasil têm respeitado o Brasil. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz aí as notícias já derradeiras dos Jogos Olímpicos de Paris. Muito bom dia, Sônia.